Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra ferecer Não importa, querida, viverei do nosso amor Se tu és o sol dos dias meus Se os meus beijos sempre forem teus Não importa, querida, o amargor das dores desta vida Um punhado de estrelas no infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos, risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Se distante a morte te encontrar Não importa, querida, porque eu morrerei também Quando enfim a vida terminar E de um sonho nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Quando enfim a vida terminar E de um sonho nada mais restar No milagre supremo No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Deus fará no céu me encontrar Amor A CIDADE NO BRASIL